Como vai você? Aê! Vamos aplaudir o grande Antônio Marcos, a carnal moço! Eu preciso saber da sua vida... Atendendo a pedidos, este é um pequeno resumo da história do Antônio Marcos, o cantor galã dos anos 70 que foi rico e famoso, mas perdeu tudo para o seu pior inimigo, o álcool. Meu Deus, não sei rezar... Antônio Marcos, Pensamento da Silva, nasceu em São Paulo, em 8 de novembro de 1945. Filho de um alfaiate e uma costureira, ele era o segundo de oito filhos. De família pobre, começou a trabalhar cedo. Primeiro foi como office boy em um banco, e depois como vendedor numa loja de sapatos. Ele não foi um bom aluno, pois costumava matar aulas para ir ao cinema, ou então ele ia encontrar os amigos para tocar violão e compor suas poesias. Por isso, só conseguiu concluir o segundo grau com muito esforço. Mas seu talento era reconhecido na escola, pois ele era sempre escolhido para cantar nas formaturas. Ele começou a carreira cantando no coral Godengate. Em 1965, ele se juntou com mais três amigos e formou um grupo musical chamado Os Iguais. E logo no primeiro disco, fizeram sucesso com a música A Partida. Dois anos depois, ele saiu do grupo e gravou seu primeiro compacto, que não foi muito bem. Mas no segundo, com uma música de autoria do Roberto Carlos, ele estourou nas paradas de sucesso. Ele também fez muito sucesso com Paulo Sérgio, Wanderlei Cardoso e outros cantores da época no programa Os Galãs Cantam e Dançam, apresentado por Silvio Santos. Depois de ganhar o prêmio de melhor intérprete no festival de MPB da TV Record, em 1969, sua fama cresceu ainda mais. E suas músicas faziam cada vez mais sucesso. E o seu maior sucesso foi o Homem de Nazaré. Como compositor, a sua música de maior sucesso é Como Vai Você, que foi um mega sucesso na voz do Roberto Carlos. Como vai você? Sua carreira de ator começou no teatro. Foram quatro peças ao todo. No cinema, ele fez cinco filmes. O primeiro foi em 1970. O Pais Quadrados, Filhos Avançados. E o último foi o Salve-se Quem Puder, Rally da Juventude. Em dois anos, ele apareceu em cinco filmes. Na TV, ele fez duas novelas. A primeira foi em 1970. Toninho on the Rocks, na TV Tupi. Onde ele foi o protagonista. Eu quero saber se você é gente. Se o seu sangue esquenta. Legal. Você não me vê como filho. Ok? Eu não te vejo como pai. A segunda foi em 1979, na TV Bandeirantes. A novela Cara a Cara. Sua primeira namorada famosa foi Martinha. Uma cantora da Jovem Guarda. O namoro durou dois anos. Inclusive, em seu primeiro disco, ele gravou uma música dela. Sou Eu. Gosto muito do seu canto. Mas é tão lindo o seu pranto. Só não gosto de saber que o motivo de sua vida. Tudo tudo sou eu. Sou eu. Em 1969, ele conheceu a cantora Vanusa. E os dois logo foram morar juntos. Naquela época, um artista como ele, nem poderia pensar em se casar. Pois isso acabaria com os sonhos das fãs. E era quase por fim na carreira. Segundo as fofocas da época, quando descobriram que a Vanusa havia ficado grávida, ela passou a ser xingada nas ruas pelas fãs do cantor. E num programa de televisão, o casal foi tão massacrado, que a Vanusa assistindo ao programa sozinha em casa, passou mal e acabou perdendo o bebê. Ela estava grávida de cinco meses. Foi então que as fãs, vendo o sofrimento da cantora, se sensibilizaram. E a imprensa passou a chamá-los de casal 20. Em 1972, eles se casaram e tiveram duas filhas, Amanda e Aretha. O casamento durou quatro anos. Em 1976, ele se casou pela segunda vez, com a atriz Débora Duarte. Você. Com um riso lindo à luz. Você. A paz de céus azuis. A você. Sereno bem de amor. E dessa união, nasceu Paloma Duarte, que atualmente é atriz, e é artista desde criança. O casamento durou quatro anos. Aos 39 anos, ele se casou pela terceira vez. Dessa vez, foi com a Rose, que era modelo e 20 anos mais nova. O casal teve um filho, que se chama Pablo Marcos. No início dos anos 90, ele estava se preparando para o quarto casamento. Dessa vez, com Ana Paula, enteada do Roberto Carlos. Apesar de ganhar muito dinheiro, dizem que ele não era apegado a bens materiais, pois fazia altas doações. Se um amigo dissesse que estava duro, ele logo tirava todo o dinheiro da sua carteira e dava ao amigo. Comprava comidas em restaurantes caros e distribuía para os mendigos. E até deu seu próprio carro de presente a um taxista que reclamava da vida num bar. O tempo foi passando, a idade chegando e sua carreira já não era mais a mesma. Ele já não lançava mais hits e nem era mais convidado para fazer filmes ou novelas. Nessa época, poucas pessoas do meio lhe davam apoio. Muitos lhe ofereciam drogas e a situação ia piorando cada vez mais. Ele travou uma luta contra o álcool e as drogas, se internando várias vezes. Mas não conseguia parar de beber. Com dificuldade financeira, dizem que ele mal tinha dinheiro para comer. Ele bebia tanto que chegava a faltar nos shows e a Vanusa, que o ajudava muito, mesmo depois de separados, o substituía. Um ano antes da sua morte, ele gravou uma versão brasileira do tema do filme Ghost. No dia da gravação, ele contou ao Fantástico uma experiência em que morreu e voltou à vida quando ficou em coma. Eu estava dentro de um lugar de vidro, todo fechado de vidro, cheio de tubo, amarrado. De repente, eu olhei para a cama onde eu estava de fora e eu me lembro que a Débora Duarte foi me visitar. E eu sei que ela falava comigo alguma coisa, mas aí ela não estava olhando para mim lá fora, ela estava olhando para mim deitada. E eu, então, fiquei desesperado, porque eu falava e ela não respondia. Eu falei com a minha mãe e a minha mãe não respondeu. Eu vi um monte de médicos, tentei conversar com eles, não consegui. Aí o desespero ficou grande, então eu quis voltar para a cama. Para o teu corpo? Para o meu corpo, porque o que com medo do que estava acontecendo comigo? Eu disse, não, não pode ter dois. Aí eu não voltava para o meu corpo, então eu fiquei desesperado. Eu lembro que o cara que estava lá fora chorava, olhando para o que estava lá dentro, deitado na cama. Aí depois apagou tudo. Aí não veio mais ninguém. E me parece que deve ser assim a passagem da gente para o outro lado. Por causa do problema com o alcoolismo, seu corpo não conseguiu resistir mais. E em abril de 1992, o Brasil recebe a triste notícia. Morre em São Paulo o cantor e compositor Antônio Marcos. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz e teve uma crise aguda de fígado. Às três da tarde começou o cortejo até o cemitério dos Giraçóis, na zona sul da cidade. Centenas de fãs participaram da última homenagem ao cantor. Antônio Marcos faleceu no dia 5 de abril de 1992, vítima de insuficiência hepática, e deixou cinco filhos. Um deles, o Manuel Marcos, só foi comprovada a paternidade após a morte do cantor. Em 32 anos de carreira, ele lançou 14 álbuns, compôs dezenas de músicas, apresentou programa de televisão, fez quatro peças de teatro, cinco filmes e duas novelas. Legenda Adriana Zanotto Amém.